A liderança do Partido dos Trabalhadores PT na Câmara apresentou, nesta quarta-feira 3, uma representação criminal contra a deputada Carla Zambelli PLSP acusando-a de praticar racismo contra a também deputada Benedita da Silva PTRJ. Na representação, o PT mencionou um vídeo feito por Zambelli no qual ela se refere a Benedita como Chica da Silva. Durante uma live em seu perfil no Instagram, Zambelli se queixou de não ter sido autorizada a discursar na primeira reunião de mulheres parlamentares dos países que integram o G20 evento realizado na terça-feira 2, em Maceió. Eu não vou ter poder de fala. Eu não vou falar porque provavelmente não sei por que que eu não vou falar. Parece que já foi montada pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva, que vai falar, disse a parlamentar do PL. A representação também cita uma entrevista dada por Zambelli à TV Câmara na qual ela se refere à deputada Benedita da Silva como a secretária da mulher. A Chica. Segundo o documento, a fala da deputada Carla Zambelli chamando a deputada Benedita de Chica da Silva, personagem histórica, também conhecida como Chica da Silva, que foi escravizada e posteriormente alforreada e cuja história já foi narrada em livros e em telenovela é considerada racista por Benedita da Silva ser uma mulher negra. O texto da representação ainda diz que claramente se vislumbra que a comparação com a personagem é usada pela deputada agressora no contexto de sua fala de forma pejorativa para desqualificar sua identidade racial e, especialmente, sua história política de luta pelos direitos das mulheres. A representação que é assinada pelo líder do PT, o deputado Odair Cunha, PT-MG, pede a instauração de procedimento de investigação criminal e reparação de danos em face das ofensas perpetradas contra a vítima. Em outra rede social, o x-antigo Twitter, Zambelli divulgou nota em que afirma ter confundido o nome da deputada Benedita da Silva. Imediatamente quando percebeu o ocorrido, Zambelli apagou a publicação de suas redes e se desculpou com a deputada Benedita. A conversa foi amigável e houve compreensão da situação. Zambelli lamenta o referido lapso, mas torna público que não houve qualquer intenção de ofensa à sua colega de parlamento. Diz a nota. Veja a nota de esclarecimento de Zambelli na íntegra. Na última segunda-feira, a deputada Carla Zambelli equivocou-se em uma transmissão ao vivo realizada em uma rede social e confundiu o nome da deputada Benedita da Silva. Imediatamente quando percebeu o ocorrido, Zambelli apagou a publicação de suas redes e se desculpou com a deputada Benedita. A conversa foi amigável e houve compreensão da situação. Zambelli lamenta o referido lapso, mas torna público que não houve qualquer intenção de ofensa à sua colega de parlamento. Mais uma vez, Carla Zambelli pede desculpas à deputada Benedita da Silva. Por fim, fica o lamento pela parcialidade com que veículos de comunicação têm abordado a situação, pois Zambelli sempre repudiou veementemente atos racistas, como o recente ataque sofrido por seu colega de bancada, Hélio Lopes, e que foi ignorado de modo solene por inúmeros canais.